Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar com vocês sobre uma dica muito legal, na verdade algumas pessoas já devem ter ouvido falar, outras não, e outras vai ter mais uma novidade aí, que é o Back to MAC da MAC, que é uma forma de você ganhar um presentinho então da MAC, na verdade a MAC faz isso já há um tempo e não sei quando começou, mas a MAC ela pede ou ela oferece então um batom ou uma sombra pra quem fizer a devolução das embalagens vazias, de seis embalagens vazias inteiras pra eles então, isso é em qualquer MAC, qualquer loja, você chega lá, é super simples gente, você chega lá, fala pra vendedora olha, vim fazer a Back to MAC, eu vim fazer a troca mesmo dos produtos e aí você vai lá e entrega pra elas a vaselinha, ela só vai verificar se tá tudo inteiro, tanto inteiro, ela te fala pra selecionar um batom ou uma sombra, eu no geral sempre pego batom, já fiz algumas vezes essa troca, eu prefiro batom porque, aliás, ele é um pouquinho mais caro do que a sombra, mas porque no geral, como eu tenho bastante sombra já, eu prefiro normalmente o batom, eu sempre já vou de olho em um, eu decido antes de ir lá pra loja os batons que abrangem essa promoção, normalmente são os batons que são os comuns da MAC, não são os lançamentos e nem aquele que tem um fundinho de doação, que tem uns da MAC que é convertido pra uma doação pra caridade, eu não sei muito bem o programa que é, mas esses não entram, é aquele que tem o tubinho vermelho, nem tem um deles aqui, mas é um do tubinho vermelho, não é o batom comum assim da MAC, então esses daí não entram então nessa promoção. Enfim, gente, o que que mudou? Isso hoje é uma coisa antiga, algumas pessoas já falaram, mas o que que mudou? Antigamente, quando você chegava na MAC pra fazer a troca das embalagens, você chegava lá e trocava a embalagem vazia, aqui por exemplo, esse é um pó da MAC, pó solto, ainda tem, mas ele é inteiro de acrílico de plástico e esse aqui seria uma embalagem inteira, aqui é um estúdio fixe, ele seria outra embalagem inteira, pode ser também embalagens de batom, quando o batom acaba também, é uma embalagem inteira, ele também é do material que eles estavam recebendo. Tem também, deixa eu ver o que mais que eu tenho, ah sim, que eu sempre troquei, que eu uso muito, 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 são os conselheiros, eu uso muito e essa caixinha é a mesma caixinha que vem as sombras, eu tinha a sombra aqui antes, aí eu fui lá e comprei essa caixinha, eu tirei as sombras e coloquei e montei a paletinha, isso também foi favorável porque acabou sobrando isso daqui, eu fui lá e troquei por um batom, enfim, mas eu, normalmente esses conselheiros, eu uso muito, que são os corretivos, eu uso muito eles, então eu sempre tenho muita embalagem dele, pode ver que aqui já tenho dois e eu estou usando os dois e uso muito rápido, acaba logo, então eu sempre tenho, esse aqui também seriam aqui duas embalagens. Então o que mudou agora na máquina? Antigamente você levava seis embalagens dessa, variada, todas de plástico e a NAMAC trocava. Aqui no Brasil só aceitava fazer a troca das embalagens de plástico, não tinha nenhum outro tipo de embalagem que era aceitada. Agora eu acabei de trocar, eu sempre guardei as minhas embalagens de vidro, porque se alguém viajasse ou se eu mesmo tivesse aí a sorte de viajar, eu iria lá, nos Estados Unidos ela é permitida fazer a troca, porque eles têm lá uma campanha, na campanha deles também abrange o vidro, então lá aceita. Aqui no Brasil passou a aceitar agora, há pouco tempo a vendedora me falou, eles conseguiram agora dar uma destinação correta para o resíduo agora de vidro, então eles estão aceitando também aqui na NAMAC, agora então tudo virou de troca. Então eu levei a de vidro lá, eu tinha mais aqui, eu tenho até mais uma aqui. Então ela aceita a da Pro Longwear, ela aceita a Studio Fix, que são embalagens diferentes, tá vendo? Uma é vidrinho, assim que abre e tampa, a outra é de, é um pump, né, na verdade que você aperta, então ela aceita misturado com batom, misturado com sombrinhas ou corretivo, misturado com pó, com pancake, ou seja, a MAC passou a aceitar todo tipo de embalagem lá. E essa dica é demais, né gente? Fala sério, você ir pra loja com produtinhos que já acabaram, você tem a dor no coração que já acabou e sair de lá então com batonzinho. Eu teve um tempinho atrás, eu gravei aqui com a sócia aí, eu tava com a unha, eu até, tem até esse post no blog da unha que eu tava, era uma unha um pouquinho mais roxinha e eu fiquei louca e eu falei pra ela, olha, eu preciso, necessito de um batom, deixa eu dar esses batons aí, preciso de um que seja no tom da minha unha na época, na semana, né? Era um tom de roxinha. E aí ela me deu o Rabel pra passar, eu passei, adorei o batom, é claro que ela levou embora, né gente? E aí eu fiquei ali pensando como fazer pra adquirir o Rabel e não fali 100% as finanças, porque eu gasto muito com maquiagem. Então eu fiquei ali pensando de uma maneira de ter já o Rabel e o marido não me matar, porque eu acho que se eu entrar com mais um batom em casa e ele ver alguma coisinha, o batom entra talvez, ou ele tem que sair, ou eu que não entro com batom, então alguma coisa aí acontece. Então o que que eu fiz? Eu reuni todo o que eu tinha, fiquei sabendo que estavam então liberados os vidros, eu trabalho muito próximo a uma maqui pra piorar a situação, então eu fiquei sabendo que tava aceitando os vidros e aí eu fui lá, fiz a troca então, e agora eu tenho também o Rabel, já tô usando ele, é o que eu tô na boca, também agora é um dos queridinhos, porque ele não é nem vinho nem rosa, ele tem essa misturinha aí, ele fica perfeito, você faz uma pele e coloca ele e tá fino, então tá aí gente, a dica pra vocês, agora eu tenho esse daqui, tô muito feliz com a minha troca, Máquia, obrigada por essa traga, eu gosto muito disso, as outras marcas deviam fazer também algo assim pra gente incentivar mesmo, né, que os resíduos vão pro lugar certo, que deem a destinação correta pra isso, isso é muito bacana e eu apoio total a causa, é isso aí gente, vamos reunindo, reúne com uma amiga e faz a troca de um produto, depois reúne com outras, vão juntando, fazendo trocas, é sempre muito legal e vale super a pena, o batom tá mais ou menos uns 70 reais na máquina, se eu não me engano, e tá aí então a economia que eu fiz de uns 70 reais por um produtinho novo, super vale, né, é isso aí gente, vou ficar aqui com meu batonzinho, meu queridinho, obrigada Máquia, beijo gente, fica aí a dica pra vocês, até a próxima, fui, tchau!